Me pergunto às vezes se sonhar realmente vale a pena Tenho medo dos meus sonhos Tenho medo da rua Eu tenho medo de não conseguir Tenho medo do ser humano Que fala tanto em generosidade Mas não dá ao menino de rua uma oportunidade Talvez se eu fosse rica Talvez se eu fosse branca E foi assim que surgiu o brininho Tão boa, mafriando As minhas lágrimas podem durar uma noite Mas o meu sorriso vem logo pela manhã Sol Lua Somos, hoje, artísticas de lua Somos, artísticas de lua Sonhos, também, tão pra lua Somos, palhaços de lua Sonhos, também, tão na lua Estou aqui, meus pés estão na terra Minha cabeça tá na lua Pô, lua Eu tô com uma saudade lá da terra aí Deixa eu descer Lua Linha cabeça tá na lua Do te Mães Oze Pô, a